Fala galera, beleza? Bruno Clash de novo e olha com quem eu tô, isso mesmo, o Bruce! Isso aí, o Bruce da Anitta, mano, que doideira, mano! É isso, rapaziada, hoje nós vamos brincar rapidinho, eu tô aqui no quarto do hotel em Seul, na Coreia e vamos jogar hoje um Brawl Stars, utilizando a dona dele, a Anitta! Então bora lá, vamos ver o que vai ser agora, rapaziada! É isso, mano, já voltamos, é o seguinte, já tô com a Anitta, em homenagem a ele, ó, em homenagem a ele, já tô com a Anitta aqui, nessa skin, que é a skin tradicional da Anitta, então bora jogar com ele e vamos ver o que vai dar, mano, meu Deus do céu, ele vai ficar aqui comigo, ó, o vídeo todo aqui comigo, eu vou tentar jogar com ele aqui. Vamos lá então, partiu, vamos jogar aqui com a Anitta, mano, meu Deus do céu, vamos aqui no Pique Gema e vamos ver o que vai dar, rapaziada! Bora lá então, achamos partida, vamos jogar aqui com o Bruce, será que o Bruce vai ajudar a gente? Bora lá, tem uma AMZ, uma Jessie, vamos ver o que vai rolar, hein, vamos ver o que vai rolar, hein! Boa, batemos um pouquinho, tomamos um pouco também, tá tranquilo, vamos tentar rodar ali, a Jessie vai fazer Midian, como que vai ser aqui o negócio? Peguei aqui uma gemita... Tá meio complicadinho, tô com duas gemitas ali, hein! Batemos um pouquinho, boa, boa, boa! Soltei meu urtão! Bateu na torreta ali, nem morreu! Vamos, vamos, vamos! Ai, quase, 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 deixa eu pegar isso aqui, deixa eu pegar isso aqui! Ó, tô tentando segurar aqui as gemas pra atrapalhar ele, senão fica complicado! Soltei ali o Bruce ali do outro lado, vamos ver o que vai acontecer ali... Boa, pegamos a gema ali, pegamos aqui também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já vou pegar aqui, ó, oitava GG, por enquanto GG, boa, batemos aqui, batemos aqui, bastante, boa, mano! Aí sim, ô, Bruce, ô, Bruce, deu certo, hein, Brução, deu certo, hein, Brução, meu Deus, você é monstro, você é monstro! Bruce, deu certo, Bruce, deu certo, você é monstro, moleque! Boa, mano, boa, mano! É isso, ó, Brução, deu certo, bora mais um modo! Quem sabe vai dar bom, vamos lá! Bora lá, então, agora no futebral com a dona dele, a Nita e o Bruce! Vamos lá, então, vamos lá, Bruci, sabe chutar futebol, sabe jogar futebol, Bruce? Sabe jogar? Não? Você não responde, você é muito quieto, mano! Opa, deu uma pequena vazade ali, dele leve! Ai, tomei a bomba dele, sem querer ele me acertou na bomba! Que cacetas! Bora, 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 bora! Opa, quase! Opa, agora foi, agora foi, agora foi, agora foi! Ai, ele vai sair colando com... Boa, 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 moleque! Ah, moleque, deu bom, hein, deu bom! Vamos lá, vamos ver se vai dar bom agora! Precisamos acertar mais, hein! Boa, boa, peguei, 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 soltei o Brucezão, soltei o Brucezão! Bem, 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 boa, boa, boa! Ó, o Bruce indo lá pra cima, o meu amigo! Ah, aí pensei que tinha aí... Opa, o Bruce quebrou lá! O Bruce tá fazendo a limpa, meu amigo! Meu, você tá jogando muito, Bruce! Você tá jogando muito, Bruce! Bora, Bruce, bora, Bruce! Bora, bora, bora! Peguei um pouquinho ali, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, meu mano! Olha o meu mano! Ninguém segura! Ganhamos mais uma, é isso, mano! É, Bruce, deu bom! Ó, o Bruce, mano, deu bom, moleque! Que deu bom, moleque! Ó, que bairro gostoso! Meu Deus, o Brucezão deu sorte aqui, ó! Deu sorte demais! Então é isso, manos! Tô indo pro Brasil agora, partindo de avião, mas olha com quem eu vou! Com o Bruce, que deu sorte, moleque! Então é isso, manos! Espero que tenham curtido esse vídeo! Se você curtiu, deixa aquele like! Se inscreve aqui no canal e... Tamo junto, mano! Um abraço do Bruno Clash! Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau.